Fala pessoal, tudo bem? Aqui Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Nós estamos aqui no Clube Alfa, juntamente com o meu amigo instrutor Vargas, para mostrar para vocês aí como funciona a recarga do revólver calibre .38. Nós estamos aqui num ambiente seguro e controlado, tá bom? Para avisar o YouTube. E eu quero mostrar para vocês aqui, o Vargas vai mostrar para nós na bancada, vamos fazer com esses dois revólvers, tá? Esse aqui é um RT-856, um revólver que é parecido com aqueles que a gente utiliza na segurança privada, né? Um revólver pequeno, ele tem capacidade de 6, mas o frame dele é para um revólver de 5 tiros, né? Então é uma novidade que a Taurus inventou aí. E para nós, a gente vai fazer aqui com o jet loader a recarga, para mostrar a importância que tem um equipamento como esse para o Vigilante poder ter uma resposta rápida. Nós vamos fazer uma comparação também, uma equiparação desse tempo, né? Que o Vigilante leva para fazer a recarga com o jet loader no revólver. E o Vargas vai fazer também uma recarga com a pistola, para a gente ver a diferença de tempo. E também, pessoal, quantos disparos o Vargas vai conseguir fazer dentro do tempo em que nós vamos fazer a recarga. Nós vamos cronometrar o tempo aqui. Naquele tempo de recarga com o jet loader, a gente vai mostrar o tempo para vocês. E o Vargas vai efetuar os disparos, a quantidade de disparos possíveis com a pistola, para vocês verem o intervalo de tempo que tu vai ter para fazer a recarga e quantos tiros o teu oponente poderá efetuar dentro desse prazo aí, tá bom? O Vigilante está pronto? Pronto! Ah, espera! Vamos! Atirador pronto! A espera! Fogo! 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 Pessoal, então, encerrando esse vídeo, eu sei que o vigilante tem muita dificuldade aí dentro das suas possibilidades, que são poucas, de fazer o seu treinamento, né? É muito importante fazer um treinamento em seco, né? Obviamente que aquele que tem o seu armamento, hoje a gente sabe que o vigilante ganha um salário baixo. O valor do armamento é muito caro, tendo em vista o grande número de impostos aí. Mas dentro da possibilidade, né? Busque um clube de tiro, vá num lugar confiável. Aqui eu tenho um jet loader, né? Como eu já mostrei pra vocês, um equipamento muito importante, né? Munição de manejo, né? Pro encontro no Mercado Livre, pra poder fazer o treinamento em seco. Meu amigo quer dar um recado pra vocês aí. Fala, senhores! Beleza? Pessoal, treinem pra atirar e atirem pra treinar. Treinamento em primeiro lugar. Um abraço! Valeu, pessoal! Grande abraço! Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Valeu!